Na etapa inicial, aos 15 minutos, a picuense arriscou primeiro nesse chute de Guilherme, que o goleiro Jean defendeu. Aos 22 minutos, após o cruzamento, Guilherme tentou marcar o gol, só que foi travado pela defesa. Já na etapa final, Guilherme tentou abrir o placar nesse chute, que saiu fraco. O Pombal assustou pela primeira vez nessa cobrança de escanteio, que o zagueiro Marcelo e o atacante Bahia não conseguiram concluir a jogada em gol. Cailan arriscou nesse chute de longe, só que mandou para fora. O Cacará quase fez o gol nesse lance, que a bola sobrou para Antônio Encher o pé, só que a defesa da picuense tirou. E no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, cobrança de escanteio, bola da área e o zagueirão Marcelo desviou a bola para o fundo do gol. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, né? Que, claro, que a gente joga em casa, a gente se impõe desde o primeiro tempo. Todos nós estávamos confiantes da vitória em busca dos três pontos. Bom, agora eu não sei como ficou a classificação, a questão das quartas de finais, né? Mas vamos trabalhar agora para o mata-mata, da mesma forma que a gente vinha trabalhando. Então, não vamos tirar o pé, nosso time tem muita qualidade, vamos saber o que é que o professor tem para nos falar e vamos buscar melhorar no próximo jogo. A gente teve a viagem aí, foi muito cansativa, mas graças a Deus consegui fazer o gol ali no final. Pode esperar uma equipe muito organizada, acredito que a gente decida em casa agora, né? Acho que contra o Spartak. O trabalho tem dois dias aí para trabalhar, eu acho, e organizar mais equipe.